Não sou tão forte e impaciente Nem sempre acerto, por mais que eu tente Me desespero e até duvido Bagunço tudo, eu só cumpri Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu tenho erros, você é perfeito Não sou tão forte e impaciente Nem sempre acerto, por mais que eu tente Me desespero e até duvido Bagunço tudo, eu só cumpri Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu tenho erros, você é perfeito Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu tenho erros, você é perfeito Oi gente, hoje eu gravei a música Não Sou Tão Forte da Marchada Thais Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos Tchau! Tchau!